Comissão de Finanças aprova projeto de incentivo ao consumo de carne suína no Estado. Edital da Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com a FAPESC oferece bolsas de pesquisa sobre recursos hídricos em Santa Catarina. Defesa Civil de Florianópolis recebe homenagem na Assembleia Legislativa. E ainda, deputado Márcio Machado é reeleito e reforça o compromisso com a defesa dos animais. Essas são algumas das manchetes do TVA Notícias e começa agora. Boa noite. Deputados aprovaram na Comissão de Finanças e Tributação um projeto que trata da fiscalização das cerâmicas que produzem telhas e tijolos no Estado, além do projeto que estimula o consumo de carne suína. Veja os detalhes da reunião com o repórter Rubens Cardiga. A reunião da Comissão de Finanças, realizada nesta quarta-feira, aprovou o projeto de lei que institui a política de incentivo ao consumo de carne suína em Santa Catarina. O projeto é do deputado José Milton Schaeffer e foi relatado pelo deputado Altair Silva e pretende estimular os produtores de carne suína no Estado. Segundo o autor, o setor sofre com a atual crise econômica vivida no país, em particular com a alta dos combustíveis, aumento no preço dos grãos usados na alimentação dos animais e a falta de fertilizantes. Outra matéria aprovada de autoria do deputado Marcos Vieira diminui a frequência da fiscalização das emissões de gás produzidas pelas cerâmicas de tijolos e telhas localizadas no Estado. O texto foi construído junto aos técnicos do IMA, Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, e teve como relator o deputado Altair Silva. O setor de cerâmica vermelha em Santa Catarina vem ao longo dos últimos anos sofrendo fiscalizações muitas vezes descabidas. Trata-se, pois, daquelas chaminés grandes em cada uma dessas olarias que frequentemente estavam sendo fiscalizadas. Em razão da tecnologia, hoje a emissão de poluentes é controlada tecnologicamente, não tenho dúvida nenhuma, como nós, há anos atrás, fizemos com que as licenças ambientais para o funcionamento das chamadas cerâmicas vermelhas passassem de 4 em 4 anos, a nossa proposta junto ao IMA, e tivemos o acordo com o IMA, é de também fazer a fiscalização dessas chaminés também de 4 em 4 anos, a não ser que algumas delas, ao longo desse período, venham a apresentar problemas de poluição. O colegiado também aprovou o PL que institui o Circuito Catarinense de Motociclismo no Estado. De autoria do deputado Sargento Lima, o objetivo é incentivar o turismo gerado a partir das rotas feitas pelos praticantes em 13 regiões de Santa Catarina. O déficit habitacional em Santa Catarina e os despejos sem ordem judicial foram tema de uma audiência pública, realizada ontem aqui na Assembleia. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública para debater os despejos de moradores sem mandado judicial e a crise da falta de moradia em Santa Catarina. O auditório Antonieta de Barros recebeu um grande público formado principalmente por representantes de movimentos sociais e moradores de ocupações urbanas. O debate foi comandado pelo deputado Padre Pedro Baldicera. Essa nossa audiência pública através da Comissão de Direitos Humanos é trazer para dentro da Assembleia esta grande preocupação e no sentido da gente buscar alternativas, soluções para essas milhares de famílias que estão sem a sua casa própria, sem moradia, sem endereço. A realização do debate foi um pedido dos líderes da ocupação Vila União de Fraiburgo, que há quatro meses sofreu tentativa de despejo, mas as 40 famílias resistem no local. Nós temos uma área pública do município de Fraiburgo com quase 300 mil metros quadrados. Dessa área, 50% tem uma lei municipal que destina para moradias populares e essa lei não é cumprida. Ou seja, a única explicação plausível para nós, para isso, é o compromisso da atual administração e das administrações anteriores com a especulação imobiliária. Vários representantes do poder público participaram. Entre eles, o defensor público de Santa Catarina, Marcelo Scherer da Silva, e a procuradora da República, Ana Lúcia Hartmann. Despejo sem ordem judicial, sem cuidado, sem negociação antecipada, realmente é um absurdo. Isso tem que ser prevenido. Eu acho que tem que haver um grande consenso dentro da sociedade, da Justiça Federal, da Justiça Estadual, do Executivo e do Legislativo, para que isso não aconteça mais. E para que se busque soluções via projetos habitacionais e relocação dessas populações. A defensoria pública, através do Núcleo de Habitação e Urbanismo, tem tentado evitar ao máximo que seja feita de forma arbitrária, seja através de despejos administrativos, sem ordem judicial, e seja em processos judiciais, garantindo a ampla defesa, o contraditório da população que está inserida em um núcleo urbano informal. Santa Catarina, felizmente, é um estado bastante rico. Acredito que no final deste ano ainda vai ser o terceiro estado mais rico, considerando a renda per capita. E é um bom estado para ser um exemplo em políticas públicas que privilegiem o direito à habitação, a moradia de todas essas pessoas. Só na grande Florianópolis, há aproximadamente 15 ocupações urbanas. Representantes do movimento Despejo Zero sonham com uma solução definitiva para o problema. A gente espera que agora, daqui para frente, a gente consiga dialogar com o poder público para ver se a gente consegue, com o retorno do programa Minha Casa Minha Vida, conseguir a moradia. E é bem importante a gente estar, a gente não quer nada de graça. A gente quer que apenas o nosso direito constitucional seja garantido, que é o artigo 5º, todo mundo tem direito à moradia. E a gente quer pagar por isso, mas a gente quer pagar parcelas sociais, que é a realidade hoje das famílias da ocupação. Durante a pandemia de Covid-19, o STF deu liminar favorável ao Despejo Zero de Famílias, que encerrou na semana passada. Em contrapartida, o ministro Luiz Roberto Barroso determinou a criação de um regime de transição, com reuniões de mediação. Para isso, os participantes da audiência pública decidiram formar uma comissão de negociação com as autoridades. Nós vamos envolver várias instituições, vários órgãos públicos e também, é claro, essencialmente pessoas que vivem nessa condição, os sem teto, sem casa. Portanto, nós vamos ter muitas pessoas que fazem parte para a gente, além de fazer o debate e a discussão, buscarmos as alternativas, as saídas para este grave problema que estamos enfrentando no nosso Estado e no país, que também não é diferente. Veja a seguir. Defesa Civil de Florianópolis recebe homenagem na Assembleia Legislativa. O deputado Milton Obos, do PSD, prestou homenagem à Defesa Civil de Florianópolis. O atual coordenador de projetos educacionais do órgão, Samuel Vidal, recebeu moção de aplauso pelo trabalho realizado. Santa Catarina convive há anos com tragédias climáticas. Por isso, e por ter presenciado de perto os problemas causados pelas enchentes, quando foi prefeito de Rio do Sul e depois, quando foi secretário da Defesa Civil Estadual, entre 2013 e 2016, o deputado Milton Obos ajudou na estruturação da rede de proteção das cidades catarinenses. Em cerimônia realizada na sala de imprensa do Parlamento, o deputado prestou homenagem ao atual coordenador de projetos educacionais da Defesa Civil de Florianópolis. Nós somos um estado que vive muitas intempéries, muitos fenômenos climáticos adversos, muito fortes e precisa de uma Defesa Civil estruturada. E a Defesa Civil somos todos nós. E esse trabalho que o Samuel, com toda a sua equipe, realizou aqui em Florianópolis é uma bela referência de como incluir o cidadão em todos esses projetos, para que eles possam estar melhor preparados para o dia a dia, para enfrentar todas as adversidades. Na capital catarinense, a Defesa Civil capacitou cerca de 2 mil alunos na rede pública de ensino. Além disso, formou 150 voluntários em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, para atuação descentralizada em caso da necessidade de atuar em cenários críticos. Pela referência que ele foi e deixou estruturada a Defesa Civil de Santa Catarina. Nós que somos da Defesa Civil de Florianópolis, se também não tivemos a ajuda do Estado, se não temos a ajuda do Estado, é muito difícil a gente ter uma pronta resposta. Então, me sinto honrado, assim como os 10 núcleos comunitários que temos, os mais de 2 mil alunos e professores que estão sendo representados aqui também. E isso é muito importante. Preste atenção nesta informação. Estão abertas as inscrições para um edital que oferece 26 bolsas para interessados em atuar no Programa de Apoio à Pesquisa nas Áreas de Recursos Hídricos e Saneamento em Santa Catarina. Veja como se inscrever. São vagas para diversas formações, abertas pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa Catarina, em colaboração com a FAPESC. A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado. As inscrições para participar da seleção podem ser feitas até 24 de novembro. De acordo com a Secretaria Estadual, o objetivo é aprimorar as ações na área de recursos hídricos e avançar na universalização do saneamento em território catarinense, usando a tecnologia. O edital também faz parte do programa, que tem o objetivo de aproximar o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação das demandas dos diversos órgãos e autarquias do Governo do Estado. São, ao todo, 24 bolsas no valor de R$ 4.800,00 e duas bolsas de R$ 7.200,00. O edital pode ser acessado no site da FAPESC. Conforme os organizadores do edital, a iniciativa vai incentivar a pesquisa e a inovação, melhorando a utilização dos recursos hídricos catarinenses e contribuindo para a sustentabilidade como um todo. A seguir, reeleito para mais um mandato na LESC, deputado Márcio Machado deve manter propostas de defesa aos direitos e proteção dos animais. Márcio Machado, do PL, deputado estadual da região de Lages, que foi reeleito, deve manter a defesa aos direitos e a proteção dos animais no próximo mandato. Precisamos estar atuando, sim, na proteção animal muito forte, mudando o que tange às leis, que é o Código Estadual de Proteção Animal, e ampliando as castrações. As castrações são muito importantes. Nós trabalhamos em alguns tripés. Um deles é castração, tem que castrar os animais. É muito animal na rua sofrendo. Para a gente ter uma noção, na Serra Catarinense nós castramos 3 mil animais nesse período como deputado. Isto é, menos 24 mil animais nas ruas sofrendo maus tratos, sendo abandonados, se forem todas fêmeas e com ciclo de oito animais. E nós vamos ampliar para outras regiões, através dos consórcios intermunicipais de municípios. Então é importante, sim, atuar nas castrações, que a lei seja, de fato, aplicada. O grande problema é a aplicabilidade da lei, como é que eu consigo tirar ela do papel e fazer aquela pessoa que infringiu a lei, de fato, sofrer os maus tratos, sofrer a penalidade. Um deles, dos maus tratos, o abandono de animais, que a multa aumentou de 500 para 10 mil reais, é a ampliação de câmeras de monitoramento, para que a gente possa vigiar, cuidar nos lugares de desova ou nos lugares que abandonam os animais. E isso acontece muito em várias cidades. Então, como que a gente pode fazer isso? Através das protetoras, é muito importante, e também da tutela responsável. A pessoa tem que ter responsabilidade no que tange a ter um animal, um pet, porque, seja um gato, seja um cachorro, e é ampliado essa tese também para outros animais, dos seres sencientes, têm sentimentos, têm emoções. E como é que eu pego um cachorro, por exemplo, e de repente eu abandono o animal? Peraí, peraí. Então, nós temos que ter a aplicabilidade da lei. Estudantes do quinto ano de uma escola de Massaranduba visitaram o Palácio Barriga Verde. Eles conheceram a estrutura da LESC e aproveitaram para fazer uma homenagem ao aniversário de 61 anos do município. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Massaranduba! Os 42 estudantes da escola Pedro Aleixo estão cantando parabéns para o município de Massaranduba, no norte do estado. A cidade completa, na próxima sexta-feira, dia 11, 61 anos de emancipação. Os adolescentes usaram o rol da Assembleia Legislativa para homenagear o município. O deputado, doutor Vicente Caro Preso, recepcionou e acompanhou os estudantes durante a visita. Em uma época em que a gente vê tanta guerra, tanta dificuldade de comunicação entre as pessoas, eles têm que saber como funciona a democracia, quanto custa a democracia. E um banho de realidade é muito importante para essas crianças que estão nessa fase de crescimento e de constituição da sua personalidade. Ana Luíza, de 11 anos, que está no quinto ano, ficou surpresa com a estrutura parlamentar e cogitou no futuro ocupar uma das vagas. Eu fiquei com mais vontade, assim, conhecer foi uma experiência muito boa, assim, para abrir novos caminhos também. Para mim, é uma experiência nova, para mim entender um pouco mais de como funcionam as coisas aqui dentro, para até se um dia eu puder ser isso e já me entender um pouco mais de como funcionam aqui as coisas. Além dessa unidade de ensino, outras cinco escolas de Santa Catarina visitaram o Parlamento catarinense. Viva Santa Catarina! Viva! Viva o Brasil! Viva! E a gente fica por aqui. Você pode conferir outras notícias no site e nas redes sociais do Parlamento ou ainda durante a programação da TVA. Uma boa noite. Viva! 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 Tchau.